Brasil Brasil samba que dá bomboleio Que faz gingar o Brasil do meu amor Terra de Nosso Senhor Brasil Pra mim, pra mim, pra mim Ah, abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Bota o recongo no congado Brasil, pra mim Deixa cantar de novo o trovador A mera impória, a luz da lua Toda canção do meu amor Quero ver essa dona caminhando Pelos salões arrastando O seu vestido rendado Brasil, pra mim, pra mim, pra mim Brasil Brasil, terra boa e gostosa Da morena cestrosa De olhar indiscreto O Brasil samba que dá bomboleio Que faz gingar o Brasil do meu amor Terra de Nosso Senhor Brasil, pra mim, pra mim, pra mim Oh, esse coqueiro que dá coco Onde eu amarro a minha rede Nas noites claras de lua Brasil, pra mim Brasil, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim Ah, ouve essas fontes murmurantes Onde eu mato a minha sede E onde a lua vem brincar Ah, esse Brasil lindo e intrigueiro É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e pandeiro Brasil, pra mim, pra mim Brasil, pra mim, 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 Obrigado.